Olá, meu nome é Heloísa Beraldo. Estou feliz de apresentar a vocês a Fast Metabolismo Builders, única empresa autorizada por Hayley Conroy a oferecer os seus serviços de coaching no Brasil. Nutricionista de estrelas de Hollywood, autora de bestsellers e famosa internacionalmente, Hayley é a criadora do plano da dieta do metabolismo rápido e tem tido resultados impressionantes. Como afirma o livro da Hayley, você pode realmente perder até 10 quilos em apenas 4 semanas. Você vai perder peso e manter-se esbelta sem jejuar ou morrer de fome. Isso não é ótimo? Na verdade, você vai comer ainda mais e não vai sentir fome novamente. Cure o seu metabolismo para que ele queime o excesso de gordura enquanto você desenvolve músculos e melhore o seu bem-estar físico e emocional. Junte-se a Kátia Vieira, a única coach certificada da dieta do metabolismo rápido no Brasil e a equipe da Fast Metabolismo Builders. Deixe que eles inspirem você a tornar-se a pessoa que sempre sonhou. Inscreva-se agora mesmo no programa de coaching personalizado de 28 dias pelo website. Se você quiser saber mais sobre o serviço de coaching, não deixe de ler uma breve apresentação também no site www.fmbdiet.com.br. Obrigada pelo seu interesse na Fast Metabolismo Builders e desejamos a você e sua família saúde total e felicidades! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho